As nossas vivências, elas também são vivências muito efêmeras. E aí fazem com que os territórios também sejam territórios muito simulados. E aí gera uma enorme contradição nisso tudo, porque também há destempos. Há tempos que não são da aceleração, mas o tempo da organização, o tempo de viver de forma menos de avião, digamos assim, e mais a pé a cidade. Acho muito difícil também isso continuar. Acho que as novas gerações tendem a também vivenciar múltiplos espaços de modo também muito mais intenso, por mais que seja também mais efêmero. Eu acho que a internet se tornou uma camada lógica do território. Mais ou menos como funciona pensar a própria estrutura de rede, que tem uma camada física, que são os cabos, os servidores e toda aquela parafernália. Eu vejo que, pegando essa mesma metáfora, a internet se tornou a camada lógica e tem uma camada física do território. Então, não há possibilidade de qualquer ação territorial ser feita sem a sua camada lógica, digamos assim. É claro que há outras camadas lógicas no território, né? Ou seja, a cidade tem muitos fluxos, muitas redes, etc. Mas eu vejo que a internet se tornou esse espaço, sobretudo para as mobilizações, para o ativismo. Enfim, eu acho que ela acaba por fazer com que, inclusive algumas territorialidades que são muitas vezes ocultadas por dinâmicas de poder, elas também sejam potencializadas. Então, acho que, paulatinamente, a gente foi vendo isso, não só no campo da mobilização, mas a gente pegou também o campo da cultura, né? Como a cultura foi se revitalizando em função também de uma série de fluxos que se dá nessa camada lógica, né? Eu me lembro que quando eu cheguei aqui no Rio e fui participar do carnaval de rua, era um deserto, assim. Era uma coisa, assim, muito desértica mesmo, uma cidade toda meio que ficava vazia. E, paulatinamente, houve uma recuperação de vários espaços. E é exatamente mais ou menos o mesmo período de popularização das tecnologias, da internet e tal. Hoje, se você vem para o Carnaval do Rio de Janeiro, você tem que ficar conectada às páginas de Facebook, dos blocos, porque já nem mais eles marcam dia e hora para sair, exceto os mais tradicionais, né? Ou seja, a própria mobilidade, ela se dá em função das escolhas de blocos que você tem, que está nessa camada lógica, né? Então, a ocupação do espaço é, literalmente, uma determinação que se dá a partir da internet, né? Então, essa ampla cultura digital, ela acabou por tornar os territórios, digamos assim, mais interessantes também, né? Por incrível que pareça, eu venho de uma tradição de pensamento anárquica, né? Então, o governo é sempre, para mim, uma incógnita, digamos assim, no meu pensamento. Mas eu acho que há toda uma tentativa, um esforço de pensar o governo de maneira mais aberta, um governo mais 2.0, né? Que tem uma governança mais múltipla, digamos assim, que incorpore mais participação. Eu acredito muito nesse governo, sim. É um governo mais difícil, sobretudo porque, quando nós estamos até dentro dos governos, porque sou um funcionário de governo, né? Mesmo com grande autonomia, mas ocupar os espaços de poder é sempre algo muito contraditório, porque abri-lo à participação implica muitas perdas para quem está no poder também, né? Então, acho que a relação do governo com a sociedade, ela se modifica muito quando você tem uma participação. É claro que a qualidade da democracia não é medida só pela participação, né? É também medida pela qualidade da deliberação, né? É também medida pelo grau de transparência que os governos têm. Eu acho que a gente cresceu muito, do ponto de vista, assim, desses fatores da democracia brasileira. Participação, deliberação, transparência. Acho que a qualidade da democracia brasileira avançou muito. Apesar de um cenário de crise política, de crise institucional, eu acredito que há muitos avanços. E parte desses avanços tem muito a ver com a participação política. Embora ainda há muito que se abria. O Estado brasileiro ainda é um Estado muito estatalista, né? Para usar um conceito, um pleonasmo, digamos assim. Eu acho que você vai pegar um campo, que é o campo da comunicação, nossa, um dos campos mais fechados à participação. É impressionante como a gente não discute as verbas que são aplicadas, a qualidade tecnológica também dos governos. Eu acho que há um enorme trabalho ainda de fortalecimento da democracia brasileira que vai nessa direção, digamos assim. E aí E aí Obrigado.